Eu quero ser santo Mas de mim mesmo eu não consigo Jesus Eu quero estar perto Assim me torno parecido Contigo Eu quero ser santo Mas de mim mesmo eu não consigo Jesus Eu quero estar perto E assim me torno parecido Contigo Não quero só te conhecer Te ouvir falar Mas de contigo andar Mas de contigo andar Não quero só te conhecer Te ouvir falar Mas de contigo andar Quanto mais perto de você Mais longe estou Do que me afasta de ti Do que me afasta de ti Quanto mais perto de você Mais longe estou Do que me afasta de ti Do que me afasta de ti Me leva pra perto Então eu me rendo Eu encontrei o meu lugar Eu encontrei o meu lugar Me leva pra perto Então eu me rendo Eu encontrei o meu lugar Eu encontrei o meu lugar Eu encontrei o meu lugar Quanto mais perto de você Mais longe estou Senhor Do que me afasta de ti Do que me afasta de ti Quanto mais perto de você Mais longe estou Do que me afasta de ti Do que me afasta de ti Do que me afasta de ti Do que me afasta de ti